São três vertentes aqui. Primeiro, em relação a algum desabastecimento. Nós vimos, ao longo dos últimos meses, por conta da pandemia, um esvaziamento de todos os estoques. Estoque de atacadista, estoque de varejista, estoque de indústria, estoque de matéria-prima, estoque de insumos, todos os estoques esvaziaram, não só porque as vendas caíram, mas também que é uma maneira das empresas, ao venderem os seus estoques sem repor, terem algum dinheiro para pagar as suas contas. O que nós estamos vendo agora é o retorno em V da economia. Nós já estamos no patamar pré-pandemia até a cima em vários setores. As vendas aceleraram muito. Só que não tinha estoque. Como não tem estoque, você vendeu muito na ponta, o varejista pede para o atacadista que não tem que pede. Então vai faltando até todas as cadeias de suprimentos se reabastecerem. Você tem faltas e isso é natural num retorno depois de uma tragédia como a que nós vivemos. Nós acreditamos que isso seja temporário, mas que nós podemos ajudar o reabastecimento planejado dessas cadeias por meio do diálogo com vários setores, que é o que nós temos feito. Com o setor químico, o setor mineral, o setor metalúrgico, o setor de qualquer outro tipo de insumos de construção. Nós temos construído diálogo em toda a cadeia para que inclusive um fique culpando o outro. O que é muito comum. Ah, mas a indústria não está me abastecendo. Não está me abastecendo por quê? Porque está todo mundo pedindo muito mais do que o que se pedia antes. Por quê? Porque as vendas voltaram em primeiro lugar e eles não têm estoques. Então eles estão pedindo para abastecer o estoque e para vender. A indústria não consegue, até porque a indústria não consegue voltar ao mesmo patamar de produção de uma hora para outra. Porque muitas, inclusive, tiveram que demitir funcionários, até recontratar todo mundo, religar as máquinas. Isso demora um certo tempo. Então nós estamos passando por um período temporário de desabastecimento em algumas cadeias produtivas. E nós acreditamos que com o diálogo esse período irá ser curto. Mas ele é natural quando você tem a volta muito rápida como nós estamos vivendo hoje, graças a Deus. Nós só não teríamos esse problema se o retorno não fosse rápido. O retorno rápido é aquele que viabiliza mais crescimento, mais emprego, mais renda, mas tem esses percalços. Então a ferramenta de mercado para combater o abastecimento é o diálogo, é a negociação e é o apoio do governo para que essas linhas de produção sejam reativadas o mais breve possível. Esse é um bom problema. Secretário, eu quero pedir, porque eu estou vendo a lei, todos que estão organizando o auditório... O segundo foi o do... O que ia ser o choque da Constituição Civil? O choque da Constituição Civil é o seguinte, hoje a Constituição Civil é travada por excesso de regulações. Desde o Estatuto das Cidades que a Constituição Civil foi sendo aprisionada em regulamentações excessivas. Nós queremos ter uma grande desregulamentação da Constituição Civil, mantendo a segurança, obviamente, para as pessoas e destravar a construção no Brasil inteiro. E o terceiro... O Pronamp. O Pronamp. O Pronamp é o maior programa de crédito de toda a história. Nós, inclusive, estamos trazendo agora, provavelmente, mais 10 a 12 bilhões para o Pronamp. Há claro que algumas empresas não vão conseguir, não vão conseguir talvez porque a agência bancária delas não deu atenção adequada, porque o banco delas não deu atenção adequada, mas outros estão fornecendo, dando que os dados mostram que é o maior programa de crédito. O que é que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com informação. No portal do empreendedor, nós estamos colocando os bancos que estão concedendo o Pronamp agora. Tem lá, inclusive, o emprestômetro para ver que bancos estão concedendo mais crédito do Pronamp. O que nós recomendamos é que os clientes, que as empresas, pequenas empresas, procurem outros bancos também. É isso que nós estamos vendo. Até porque 60% das empresas que tomaram o Pronamp nunca tinham tomado crédito antes. É um grande orgulho para nós esse programa. Só que, às vezes, a empresa é sócia de um banco e aquela agência não está concedendo o Pronamp, a melhor arma contra isso é a concorrência. Vai no banco concorrente, pede, vai em outro prédio e escolhe aquele que te deu o melhor serviço.